Fala rapaziada, beleza? Aqui tá Flamengo Estompei, mais um vídeozão pra vocês aqui nesse canal Depois de muito tempo, tá mano? Estamos de volta aqui Vou voltar com ativo aqui no YouTube, talvez vídeos diários, vamos ver como vai ser ainda Mas eu vou voltar, tá? Prometo Então, mano, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo Como você inspirou pelo título, vou estar comentando aqui um pouco antes do vídeo começar Sobre a nova temporada que vai vir dia 16 de agosto agora O que esperar dessa nova temporada, né? Mano, tem muitos rumores aí que vai vir, vai voltar a temporada antiga, vai vir Season OG Não sei ainda ao certo o que vai acontecer Comenta, cara, o que você acha que vai vir de novo nessa temporada? Se vai ser a Season OG, se vai ser a Season da Marvel Tem gente falando que é a Season da Marvel também Não sei, eu tô muito ansioso Vivo muitos vazamentos aí no Twitter, né? O pessoal, os leakers aí, se meu editor conseguir achar Coloca na tela, por favor, algumas coisas aí Então assim, eu tô muito ansioso, tá? E só lembrando pra vocês também que dia 15 de agosto é meu aniversário Dia 14 a gente vai começar a fazer uma livezinha lá Inclusive, calma aí, primeiro de tudo Live todos os dias lá no site Roxinho, 9 horas da noite, tá mano? Por favor, entra lá, cara Faz aquela boa pra mim Então, mano, vamos lá Dia 15 de agosto é meu aniversário Dia 14 de agosto eu vou começar a livezinha um pouco mais cedo Em vez de ser às 9, eu vou começar às 7 Porque eu vou estar fazendo a live em parceria com a Roxinha Cara, que quase valeu o nome E, mano, vai ficar do dia 14 ao dia 16 Vamos ver a Season 9 em live, vai ser muito foda Vamos fazer o Pixatom, tá? Então, mano, não esquece Não perde, não perde, tá? É isso, mano Deixa bastante like aqui no vídeo, rapaziada Pra gente voltar Daquele jeitinho, eu conto com a força de vocês O canal tá um pouquinho meio parado, meio morto Então, eu conto com a força de vocês Deixa bastante like aqui, fechou? Fiquem com o vídeo Uma partidinha muito foda pra vocês Vamos voltar com o canal na ativa E eu conto com a push de todos vocês Pra gente voltar daquele jeito, fechou? Tamo junto, hein? Utilize o código STOMPEI na loja de itens E entra lá na live hoje às 9, cara Eu te vejo lá Entra, comenta, vim pelo YouTube Fechou? Tamo junto Um beijo pra todos vocês Fica com o vídeo Tchau! Castrem misturado com Yamal Misturado com Kid Bengala Pergunta pra sua mãe O que eu fiz com ela ontem Que não pegou legal Errou! Errou! Ah, viado Ele vai fugir de nitro, mano Que caralho, cara Ai Ai Ô, louco Mentir os tiros agora, tá? Ai Eu também tenho, viado Ai Por que que não quicou direitinho? Meu Deus O cara tá a 60 mil metros de mim Irmão, você não vai fugir não, viado Eu vou atrás de você Se for preciso Perdi a de vista Ai, que legal E aí, João Tudo bem, meu irmão? Cheguei agora Fala rocha Me deu 100 Eu também te dei 100 Mano, eu não morro pra esse cara Viado Sem brincadeira Ah, tô falando Caralho Esse cara eu não morro não Porra Me respeita Se alguém... Ah Ah, foi o que fugiu Esse cara tem a melhor mira do mundo, mano Pulei Ah Pelo amor de Deus, meu parceiro Você tá achando que aqui é o quê? Mano, eu vou entrar com tudo aqui, viado Ó Arrependi Alô Ah, tô louca Ah, não é O cara fizeram um descontinho pra mim Eu divulguei as no stores Comprei Ai Pô, qualquer coisa dá pra eu fugir aqui, né Igual ele fez Ai Ai, viado Pera aí, galera Meu Deus do céu Ai Não consegui mudar Pule em eu Pra tu ver É Ele pulou? Mano Caralho, cara Alô Gente, se eu Não ir matar ele Rápido Sim ou não Sim ou não Rápido Ô, viado Pensei que você ia me dar tiro, cuzão Boa, irmão Agora vem cá Ai, você pegou o do nitro Não, pera É, ele pegou o do nitro Não pegou Trola, não Já fiz palpite Relaxa, mano Não perco um V1 nunca na minha vida Tá maluco? Cadê ele? Vem cá, irmão Vem cá, irmão Vamos fazer um V1, pai Onde você tá indo, amigo? Eu tô aqui Olha, ele tá indo embora É porque vai ver Não pode fazer isso Conta como time Que time, cara? Pelo amor de Deus, amigo Relaxa, irmão Ele vai fazer um V1 sincero aqui Vem cá, viado Aqui, ó Vem Beleza Bora